Major General Agostinho Costa, especialista em assuntos de segurança para falar sobre o que está a acontecer na Ucrânia, e não só, também em Portugal. Major General, muito bom dia, também em Portugal, porque Lula da Silva está em Portugal e há que perceber se as declarações do Presidente Brasileiro sobre a guerra foram ou não mal interpretadas, como diz o seu Ministro, o seu dele. Bom dia, Sr. Tom. Muito obrigado pelo convite. Tem-me-lo dito. Tem-me-lo dito porque, em certa medida, estamos num plano, estamos num contexto, num ambiente, em que quem mostra a intenção de promover a paz, como é o caso do Presidente Lula da Silva, é interpretado como sendo pró-russo ou sendo contra a Ucrânia. E não é bem assim. Aliás, temos dado pouca atenção, se permite este salto geográfico, pouca atenção, nomeadamente, ao que se está a passar do lado do Atlântico, o que se está a passar nos Estados Unidos e, nomeadamente, e há as declarações que, por exemplo, Robert Kennedy Jr., que é o sobrinho de John Kennedy e que é de uma dinastia de gente com provas, com, digamos, que tem créditos em termos de democracia, democráticos, e que é um dos potenciais candidatos, um candidato a Presidente dos Estados Unidos e um potencial futuro Presidente dos Estados Unidos, em que diz praticamente a mesma coisa. Diz praticamente a mesma coisa que Lula da Silva questiona qual é o objetivo estratégico dos Estados Unidos neste conflito. Começaram por nos dizer que era um objetivo humanitário. E agora o que ouvimos é o Presidente Biden dizer que aquilo que pretendemos é mudar o regime na Rússia. O que está mais polémica nas declarações de Lula da Silva terá sido dizer que sim, mas menos a Crimeia. Sim, como é óbvio, mas os Estados Unidos também o dizem. Os Estados Unidos também dizem que muito dificilmente... Sim, mas nós estamos a falar de Lula da Silva neste momento. Estamos, estamos, mas isto é para dizer que a voz de Lula da Silva não é isolada. Porque há duas perspectivas para ter neste processo. Ou seja, uma perspectiva realista, uma perspectiva de, digamos, que os pés no chão, com a noção do carácter complexo e sistémico desta guerra, como fala, aliás, o Kennedy. Peço desculpa voltar ao Kennedy. Como ele diz, temos que ter uma perspectiva realística e sistémica deste conflito. Temos que perceber a história, temos que perceber os antecedentes, temos que perceber a complexidade deste conflito. Temos que perceber que este conflito não começou a 24 de Fevereiro, mas é um conflito que remonta a muito antes, que remonta até à forma como a União Soviética foi desenhada, tal e qual como na Jugoslávia. Nós temos, e quando falamos, já não temos conflitos na Europa há não sei quantas décadas. Não é verdade. Não é verdade. Senhor General Agostinho Costa, eu penso que ficou claro a sua posição sobre a posição do Presidente brasileiro. Temos mesmo que avançar porque há assuntos diretamente relacionados com o que está acontecendo no terreno, como por exemplo a visita de Anstaltenberg a Kiev pela primeira vez desde o início da invasão russa. Primeira pergunta, que leitura faz desta visita? Segunda pergunta, será que poderá ou não estar ligada com a 11ª reunião do grupo de contacto em Rammstein? Muito obrigado pela questão. Aliás, estamos nos antípodas. É a diferença entre, e permita-me que faça a ligação Lula da Silva, a diferença entre políticos realistas, Lula da Silva, Macron, Kennedy, e felizmente um conjunto de personalidades relevantes no contexto internacional que tem uma linguagem clara e uma linguagem assertiva, e temos depois um conjunto de pessoas que vivem numa certa fantasia. O Sr. Stoltenberg é o Secretário-Geral da NATO, não é o Presidente da NATO, nem as suas funções lhe permitem falar em nome dos países da NATO, até porque a defesa não é supranacional, a defesa é intergovernamental. E, em boa verdade, o apoio que a Ucrânia está a ter, e é substancial sem dúvida, é um apoio bilateral. Aliás, a reunião de Rammstein, ainda bem que chamou à colação esta questão, a 11ª reunião dos países doadores, se lhe pudermos chamar, ou países que apoiam a Ucrânia, na casa dos 50 países no plano global, não se esgoda apenas da NATO, nem é coordenada, nem é dirigida por Stoltenberg. Aliás, é dirigida pelos Estados Unidos, é dirigida por Lloyd Dawson e por Mark Milley. Como vimos, isto mostra, efetivamente, o carácter da NATO. A NATO é uma grande organização de defesa coletiva, que tem um primo interpares, que é os Estados Unidos, naturalmente. Naturalmente. Aliás, se formos à questão do Afeganistão, vemos que a operação da NATO no Afeganistão terminou em resultado de uma negociação entre os Estados Unidos e os talibãs, onde o Sr. Stoltenberg nem foi ouvido, nem foi achado, como é óbvio. Vamos então voltar à Ucrânia. Mas permita-me só... Já estamos no Afeganistão e o nosso tempo é cruel, é cruelíssimo. O que é que foi fazer Stoltenberg a Kiev? Passar uma mensagem política? É um pouco difícil de perceber, porque ou o Stoltenberg foi passar uma informação que não tinha que ser presencial, e aí, face àquilo que dissemos anteriormente, tendo em conta o facto de, fundamentalmente, Stoltenberg é uma figura representativa, porque o pilar militar é que é o pilar determinante e o pilar político em Washington, e o pilar militar é o general Cavoli, que é o comandante das forças da NATO na Europa, é que é um general americano, e esse nem o vemos, e esse é que é a pessoa, efetivamente, relevante. O Major-General que se encosta, mas eu gostava de falar com o Major-General também sobre o plano tático e operacional desta guerra, que é o último tema, e o tempo, como lhe disse, é muito cruel. É muito, é escasso. Eu sou um democrata, não sou uma pessoa cruel, portanto deixo-se o tempo de ser cruel à vontade. Com certeza. Mas ele é. Contra a ofensiva ucraniana, em teoria, será na primavera, ainda estamos na primavera. O que lhe pergunto é se esta situação em Bahamut poderá, de alguma forma, ou precipitar ou retardar a contra-ofensiva. Pode ter dois cenários e, efetivamente, estamos em querer que o primeiro é mais provável. E, sendo mais provável, é mais perigoso também para a Ucrânia. Porque vemos, e aí também entra um pouco nos objetivos da visita a Tottenberg, tudo isto está ligado e é sistémico, é que o próprio New York Times, que é um jornal de referência, veio referir que a Ucrânia deveria ter, deveria receber 235 carros de combate ocidentais, e diga-se, e no mínimo 200 vai receber 60. A Ucrânia não tem os meios que precisava. A Ucrânia, da reunião de Heimstein, não saíram os aviões, não saíram os mísseis logo ao alcance. Foi uma reunião, digamos, que os resultados estiveram aquém das expectativas. Vemos que a Ministra Portuguesa, o que diz, a Ministra de Defesa de Portugal, o que diz, vamos ceder 5 viaturas à ambulância. Portanto, no entanto, há uma pressão muito grande sobre a Ucrânia em relação à operação, a lançar esta contra-ofensiva. Vemos em Bakhmut que a situação, e o próprio General Syski o diz, que eu refiro sempre a este senhor, porque é o comandante, efetivamente, operacional no terreno, diz que a metrologia não nos permite lançar a ofensiva, os russos estão a pressionar. Vimos a peça que hoje nos mostra de um canal de televisão que passou a noite em Bakhmut. A situação em Bakhmut é muito, muito difícil, e muito provavelmente, hoje, durante a noite, ter-se já ficado a saber se a Ucrânia pode continuar na cidade, ou tem que retirar, em função da capacidade de, digamos, desbloquear Bakhmut. Porque Bakhmut, neste momento, está acercada taticamente. Não tem nenhum itinerário que lhe permita reabastecer, fazer o apoio e o reabastecimento da cidade. Portanto, esta situação e esta ida de Stoltenberg, que é, digamos, um apoio moral, como é que diz, e passando uma mensagem muito, muito, digamos, ambígua, dizendo que nós estamos convosco, a guerra não sabemos com onde é que vai acabar, vocês é que sabem quando é que devem lançar a ofensiva, mas já agora avancem. Foi esta a mensagem que Stoltenberg passou. A reunião de Reimstein não teve grandes resultados. A Ucrânia está dentro deste dilema que, cada dia que passa, os russos recebem mais material. Podemos chegar a uma conclusão que, em certa medida, e até devemos... Então vamos chegar à conclusão, mas, ao general, porque o tempo também chegou a... Sim, sim. A conclusão é que, até das relações que temos visto de pedido de munições à Coreia do Sul, depois, com Medvedev dizendo que se vocês... Munições, não só munições, as munições foram emprestadas, mas material de guerra à Coreia do Sul, ouvimos Medvedev dizer que se vocês mandam material de guerra, depois vão ver material de guerra russo na Coreia do Norte e vemos a Coreia do Sul retirar. A conclusão a que chegamos, efetivamente, é que, em certa medida, estamos a assistir a uma desmilitarização do Ocidente. E uma incapacidade de apoiar a Ucrânia como se deveria para assegurar uma vitória operacional na Ucrânia. Muito obrigado, mas, ao general, vamos ter mesmo que terminar. Não temos mais tempo. Muito obrigado. Muito bem, muito bem. Perdemos-nos muito... Não temos mesmo mais tempo. Com certeza. Muito obrigado. Fica para sábado que vem. Aliás, para amanhã. Sábado que vem, não, para amanhã. Para amanhã. Agradeço-lhe e desejo-lhe um ótimo sábado. Obrigado. Eu é que lhe agradeço. Foi um gosto. Muito obrigado.